E eu já começo o programa falando, até porque né, em tempos de Copa do Mundo, todo mundo quer ser, ou quer que o Brasil seja Hexa. Você não tá enganado, aqui não é o Tarouba Esporte. Quem só não chegou ao Hexa, porque a polícia não deixou, foi o tal do Danielzinho. Sabe por quê? Ele tinha cinco mandados de prisão em aberto, ali pra ser Hexa. Ia ser. Aí a polícia chegou, engatou o camarada e levou pra cadeia. Policiais militares da Rotam prenderam o Danielzinho, Daniel Francisco, 29 anos de idade. Cinco mandados de prisão pela primeira vara criminal de Londrina. Uma ficha extensa desse rapaz, né doutor? Isso, ele teria notícia, né, de estar, constaria contra ele, né, dois mandados de prisão preventiva e três mandados de prisão temporária, revelando uma grave periculosidade. Foi preso na casa dele, no Jardim Santiago, doutor? Isso, a polícia recebeu informações que ele se encontrava no local e, após irem até lá, realizaram a detenção. E conforme o boletim de ocorrência, não teve reação nem nada, se entregou tranquilo, né? Isso, aparentemente, pelo que consta o boletim de ocorrência, ele não esboçou reação. Bom, o Danielzinho, como é conhecido, o Daniel Francisco, tem vários crimes, foi lá no Santiago, na rua Luiz Bom, 121, e agora fica à disposição da Justiça cinco mandados de prisão, sinal de que ele não estava, estava aprontando muita coisa, né doutor? Isso, a existência de um número tão grande de mandados de prisão contra ele, revela, né, periculosidade dele, uma pessoa que estava cometendo crimes contra a sociedade, e agora, a partir da comunicação, né, do cumprimento dos mandados, os inquéritos e processos que existem contra ele poderão ter um regular andamento. Pense num cara, gente boa, né? Uma mão estava ali, para faltar dedo, para contar a quantidade de mandados de prisão que o cara tinha aberto. A polícia foi lá, engatou, levou para a cadeia. O grande problema da nossa segurança, de maneira geral, é que nem um cara como esse fica o tempo que a gente, que nós, mortais, entendemos que ele precisaria ficar na cadeia. Aliás, no Brasil, né, o cara pode tirar até 30 anos de cadeia, se você conhecer alguém que ficou 30 anos, o que vai ficar 30 anos na cadeia, me conta, porque até agora eu não vi ainda. E isso dá uma sensação de impunidade, eu recebo pelo Facebook, as pessoas indignadas reclamam para mim, Léo, onde é que já se viu? Essa semana eu recebi um texto exatamente assim, ó. Léo José, o fulano de tal tem duas armas em casa, o cara pronto, o cara bate nos outros aqui, prenderam ele com as armas dentro de casa, e ele saiu porque ele é amigo da polícia, é certeza que é amigo da polícia. Eu falei, não é porque é amigo da polícia, ou se tem amizade com a polícia, eu não sei. Ele saiu porque a lei diz que o cara sai da cadeia, que ele vai responder ao processo em liberdade. É assim, e isso gera uma insatisfação em todo mundo, ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Ah, porque o Brasil assim mesmo, vou te falar, isso acontece alguns, um pouco de maneira mais favorável ao bandido, mas via de regra, isso acontece em todos os países democráticos. A gente que tem mania de achar que tudo no Brasil é pior do que lá fora, não é bem assim. Isso é regra em todo o país democrático. Alguns endurecem um pouquinho mais, mas em geral é mais ou menos por aí.